Exposed Bom, mano, eu fiquei com uma fama de Exposed que eu não tava querendo E acabou tendo muitos comentários pra eu dar Exposed em duas pessoas Bom, uma dessas pessoas foi o Sad MCPE, que todo mundo sabe que usa hack Não tem o que eu falar dele E outra pessoa foi o Nerescraft Mano, eu não vou... eu vou parar de dar Exposed porque... Sei lá, cara, não dá, né, pra eu ficar nessa vida de só dar Exposed E eu sei que vocês já odem meus Exposed de tudo Mas eu vou aqui falar rápido sobre o Neres e por que tô acusando ele de Autoclicker Esse caso do Neres é até que meio engraçado Porque ele afirma nesse vídeo aí que tá passando na tela Que existe um regedit pra celular E... dá pra jogar tranquilo sem puxar o mouse Porque quem já tentou jogar com o mouse e teclado no celular Viu que o cara tem que puxar o mouse pra arrastar Até aí tudo bem, mano Eu assisti o vídeo e ele disse que um mês depois ia liberar Eu assisti o vídeo e... mano, pra ser sincero É muito estranho quando ele faz essa ponte Reparem bem, mano, que ele tá fazendo a ponte a 1 CPS E do nada ele vai a 8 CPS Muito rápido, mano Eu não sei como ele faz isso E... tem mais uma parte suspeita também Que eu gostaria de ressaltar aqui Que é nessa parte aqui que ele vai quebrar a cama, mano E... olha o shift dele Não sei se vocês perceberam, mano Mas... esse shift aí é shift de mobile, mano É... quando você é mobile você dá dois toques Aí... vira o shift Mas eu não sei, mano E... a última coisa que suspeita Eu não tô acusando ninguém Tô dizendo que ninguém é hack Mas preste atenção quando ele vai clicar na tela, mano Diz ele que tá batendo no mouse Mas... o canto... o bloco que ele tá mirando Que tá aceso Não é o que ele tá batendo, mano Mas enfim... eu não vou dizer nada Não vou acusar ninguém Eu não tenho provas Mas fica aí... o que você quiser falar, mano E é isso Tamo junto, é nóis Tchau Tchau Tchau